Ih, vai rolar de novo, vai rolar de novo, foi, foi, mano, derrubar todo mundo, derrubar nego já, o nego da moto já era, mano, vai ser violento aqui agora, agora que eu tô de... Ih, mano, sai da frente, aaaai, sai da frente, mano. E aí, fala aí, galera, tô de volta aqui com mais um vídeo do Renegamer, e hoje eu trouxe pra você mais um episódio aqui de GTA Mods, com o mod Death Race, né, quem não sabe, esse mod já apareceu aqui, essa é a segunda parte dele, galera, esse mod, cara, é sensacional, nossa, olha, saca só, saca só, pra quem não viu o primeiro episódio desse mod aqui, né, nossa, cara, a minigun, a minigun, ui, sai da frente, maluco, sai da frente, olha, sai da frente, não sou vida louca, hein, sou vida louca, e galera, no último episódio eu mostrei a parte básica de, digamos assim, né, eu criei o carro que foi esse daqui, o Mustang, né, tem outros carros que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, eu acho, vamos ver, né, e eu troquei a entrada com a polícia aí pra ver a capacidade do carro, beleza? E hoje, galera, eu vou mostrar outras funções do jogo, né, que eu tava louco pra fazer essa função aqui logo, dela das corridas, galera, vamos verificar essa das corridas aqui, o mais bacana das modalidades de corrida é que você, eu acho, que pode criar, eu vi essa modalidade aqui no vídeo, olha só, dá pra criar mesmo, eu acho, olha que louco, cara, tipo, cara, vai ser muito louco agora fazer vídeo com esse negócio, tipo, se der certo, cara, vai ser muito, olha, eu tô pensando aqui, vai ser muito louco, tipo, eu vou colocar umas rampas aqui, não vai ser agora, né, vamos só testar pra ver se a zoeira é muito louca, e nossa, cara, é tipo o GTA V online, você fazendo corridas online para seus amigos, né, só que aqui é sing player, mas você pode fazer corridas, é isso, cara, é muito épico, vamos ver como é que faz aqui, beleza, você aperta C pra criar, beleza, sabe aqui como é que é? Eu não vou fazer agora, porque vai demorar muito, então, no próximo episódio, né, quem sabe, eu faça esse negócio, galera, beleza? Então, vamos jogar uma partida, uma corrida, que já tá feita, que é melhor, né, deixa eu ver como é que sai aqui, é, mover a câmera, né, beleza, já tô entendendo isso daqui, e sai caçar mais uma, galera, como eu disse, né, pode colocar rampa sim, cara, olha, é muito louco, cara, mas, cara, é muito épico, é muito épico mesmo. Então, galera, vamos verificar aqui uma corrida que já tá feita, né, quem sabe, se vocês curtirem, né, como eu disse, nossa, cara, imagina, não, é essa mesmo, os caras não deixam, pô, vocês querem vacilar, mano, beleza, vou deixar de boa, eu vi que você pode criar um carro, beleza, então, eu vou pegar esse carro, ah, eu queria pegar o carro, porra, mano, eu não quero atirar por causa da polícia, deixa eu ver se eu pego aqui, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos criar o carro com o carro do Net for Speed, sai, sai, maluco, sai, de boa, de boa, vai, vai, segura, vamos ver aqui, criar Street Mother, eu acho que é aqui no Player, vamos ver aqui no Player, ah, não, isso aqui é pra criar o personagem, pra espalmar um jogador, que louco, tudo bem, deixa assim mesmo, deixa assim mesmo, que se dane, beleza, galera, selecionei um carro aqui, não, eu acho que não dá, sei lá, eu acho que eu ouviu errado, mas, nossa, isso aqui é bem loquinho, hein, mano, vamos pegar ele aqui de zoeira, e não quer sair, vamos lá sair, vamos ver se ele tem a mesma coisa do outro, eu acho que é a mesma coisa, a mesma coisa, então, beleza, vamos começar essa corrida, vamos selecionar aqui, né, Death Racer, é, races, e selecionar a primeira race, editar, não, vamos jogar ela assim mesmo, vamos lá, ué, cadê, cadê a galera, tá carregando o veículo, tchauzinho o veículo, cadê, ah, eu tenho que escolher o veículo, deixa eu ver aqui o veículo, eu vou com, eu vou com o meu Mustang mesmo, beleza, vamos voar com o Mustang, e fica depois de meia hora aqui conseguindo, né, porque tava travando essa porra, eee, vamos começar, já começou, mas já, já doé, já derrubei nega aqui, caralho, maluco, a minha moto é horrível, cara, que merda, ih, meu irmão, nossa, cara, que louco, velho, imagina se tivesse no GTA V assim, cara, até muito épico, sei lá se tem GTA V, né, mas tanto faz, tanto faz, mano, vamos aqui, hein, ah, não vou pegar mais os caras, não pego mais os caras não, ah, cara, os caras, olha onde os caras já estão, impossível, impossível, ih, mano, o nego tá na minha, eita, caralho, não, 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 vai, 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 celebra, ah, perdi, perdi, cara, merda, ah, não, tá de boa, atira na, filha da mãe, atira na mãe, filha da puta, ai, sobe, sobe, não, não, ah, não vai dar, cara, ih, mano, como é que sai dessa porra, vai, ah, sai, beleza, sai, ih, mano, ah, que merda, cara, ó, o carro, o carro bateu, cara, eu vou perder essa corrida, não acredito, ó, o carro onde tá, o carro vai, ah, o carro vai atirar em mim, ah, que treta, mano, cadê minha moto, ah, vou morrer já, cara, ó, já tá atirando em mim de novo, relaxa, mano, relaxa, tá tudo, não, não, é que, é pra onde, é pra onde agora? Eita, mano, sai fora, sai fora, ah, é pra cá, né, vamos nessa, ó o louco aqui, ó o mano aqui, ó o mano ali, ó o mano ali, vamos pegar ele, cara, o nego já tá lá nas últimas, o primeiro, vamos tentar, eita, caralho, a de moto é horrível, porra, eita, porra, sacanagem, mano, sacanagem, por algum motivo ele não dá spam, né, então é triste isso, sei lá, não sei como é que dá spam, mas ele não deu spam automaticamente, né, então vamos ter que voltar lá de novo pra corrida, vamos selecionar aqui, race, e vai rolar de novo, vai rolar de novo, foi, foi, mano, derrubou todo mundo, derrubou nego já, o nego da moto já era, mano, vai ser violento aqui agora, agora que eu tô de, ih, mano, sai da frente, ai, sai da frente, mano, sai da frente, maluco, ih, cara, é uma rampa, ai, cacete, cara, é muito, nossa, mano, é muito foda, cara, deixa eu voltar, eu vou pegar você, peraí, volta, volta aqui, porra, volta, caralho, não, vocês querem zoar com a minha cara? Zoar devagar, arrombado, zoar devagar, tô, tô nas últimas já, peraí, mano, peraí, sai, porra, vai se fuder, só, engraçado que sou eu que me ferro aqui com a polícia, né, ninguém tá fazendo zoe, caralho, mano, que carro da porra, sai, fora, vai se fuder, ai, cara, ó, tô, tô em segundo lugar, tô em terceiro colocado, tô em terceiro, em terceiro, ah, mano, os caras parou aqui, os caras parou aqui, e agora? E agora, mano, e agora, ah, por aqui de novo, tipo é circuito, eu não tô entendendo essa porra, vamos virar, e agora, vai, ó, tô em segundo, tô em segundo agora, vai, isso, garoto, agora pra cá, beleza, porra, mano, que bosta, vai, 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 isso, vira, ah, eu acho que é circuito mesmo, não deixa o nego passar, não, pega agora, agora eu pego, agora eu pego, isso, vira, vira devagarzinho, devagarzinho, isso, garoto, olha o mano lá, olha o mano lá, sai fora, polícia, sai fora, arrombada, ih, mano, vai, 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 vira, 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 isso, ih, acabou, play 1, sei lá, se eu fiquei em colocação, ih, agora é zoeira, agora é zoeira, mano, foda-se, beleza, galera, mais uma, mais uma porra aqui, beleza, já começou na violência, olha, já começou na violência, tá ligado, os caras violentos, mano, derrubasse aquilo lá pra ele deixar de ser zoeiro, porque tá zoeiro demais, pra meu gosto, peraí, peraí, você vai, você vai voltando pro inferno, vamos por aqui agora, vamos pegar o primeiro, olha lá, mais rampa de novo, cara, só tem circuito aqui, e agora foi diferente, eita, porra, volta, mano, volta, volta, cara, eu pego aquele lá maluco ali, olha, deixa o cara passar, ih, mano, já me ferrando aqui agora, olha, vai dar ré, dar ré, dar ré, vamos trocar pela minigun, ou vamos trocar pelo rocket aqui, cara, mano, sai da frente, aí, sai da frente, maluco, caralho, ui, caralho, capô, tô longe, hein, ih, dá ré, dá ré, cara, tô, tô em qual colocação, tô em primeiro, nem sei, deixa não, deixa não, ih, vira, isso, vem, 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 ah, não, tô em primeiro não, acho que tem um negro em primeiro aí, ih, mano, já tem um negro na minha frente, eu acho que eu tô em segundo, vamos, ai, ai, vira, cara, só tem circuito nessa porra aqui, e vira, 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 isso, garoto, isso, garoto, vamos, né, agora, agora, tô, tô pertinho, tô pertinho do cara, tô pertinho do cara, tô pertinho do cara, agora eu pego você, mano, mano, ah, dá uma merda, ó o cara aqui, ó o cara ali, mano, ó o cara ali, mano, ó o cara ali, já era, hahaha, ai, ai, vamos aqui agora, vira, isso, garoto, vira de novo, ih, cadê o cara, ah, tá, ele aqui atrás, quem ganhou, resultado, play 1, nem sei quem é o play 1, será que é eu, ih, mano, que tiro é esse, mano, tá maluco, cê tá maluco, agora é batalha, ui, 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 caraca, mano, vou longe, hein, vou longe, hein, vou longe, que eu ganhei, hein, ganhei, maluco, hahaha, mas então é isso, né, galera, ah, caralho, eu fico por aqui com mais um vídeo aqui, cara, vou mostrar no próximo episódio, vamos trocar umas porra daqui com os manos de novo, beleza, então se você curtiu e quer ver mais vídeos desse mod aqui fodástico, cara, vai deixando seu like, favorite, comenta aí se você curtiu, manda dica de algum mod pra eu fazer aqui também, beleza, se puder compartilhar para seus amigos, agradeço muito e vai ajudar muito a divulgação do canal, e se puder seguir o Renegame no Facebook e no Twitter também, agradeço muito e vai ajudar muito, beleza, então muito obrigado, se você gostou na próxima, valeu e fui! Oh, viado, por que tá mandando correr? O que é aquilo ali, velho? Ah, precisava de alguma coisa, vai ter bicho, vai ter bicho! Ué, aquela porta ficou aberta agora, não, tá trancada ainda, ah, velho, tá dando um arrepio do cacete, vai ter bicho aqui de novo, ai, não me deu medo, não me deu medo, essa aqui, essa aqui, essa aqui, bota, bota a câmera lenta e vê, que não deu medo, só deu um dadadadadada de novo, ai!